Fala pessoal, Rafael aqui da GED Veículos. Hoje eu trouxe para vocês esse maravilhoso Celta 2009. Gente, preste atenção, é um carro 2009 com 4 pneus novos, ar-condicionado, vidros elétricos, o carro está impecável, apenas R$19,900. Um carro muito econômico, potente, um carro que anda muito bem, vai te atender e além de tudo com ar-condicionado, né pessoal? É o que todo mundo quer hoje. Então corre para a GED Veículos e vamos fazer o melhor negócio para você. Venha!